Muito bem, pessoal. Aqui é o professor Baroni. Recebo o meu querido amigo Marcos Corrêa. Tudo bem, Marcão? Sempre um prazer estar aqui. Obrigado de novo pelo convite. É isso aí. Marcão, existe uma pergunta muito recorrente aqui, que é quando vender um fundo imobiliário. É uma pergunta bem complexa de ser respondida, porque envolve até um pouco da emoção, do amor que as pessoas têm, o apego que as pessoas têm pelo ativo imobiliário, mas vamos tentar materializar isso. Mas antes, lembre-se de curtir o nosso vídeo, assinar o canal, compartilhar com amigos e baixar gratuitamente o e-book de fundos imobiliários, tá bom? Marcão, e aí, quando vender um fundo imobiliário? A gente tem vários motivos. O mais fácil, o principal para a gente pontuar é quando o fundo perde os fundamentos. Então, você foi lá, você investiu por um motivo, por uma estratégia, por uma proposta e por algum motivo isso, no meio do caminho, desviou. Ou não deu certo, ou o gestor mudou o caminho do fundo e aquilo não faz mais sentido para você. Esse seria o primeiro ponto de decidir vender um fundo imobiliário, né? É, exato. É o que eu chamo de premissa, né? Quais são as premissas que te levaram a vender o fundo imobiliário? A comprar. As mesmas premissas que te levaram a comprar, possivelmente serão as mesmas premissas que te levam a vender, né? Muito cuidado, né, Marcos, quando a gente fala de venda só pelo preço, né? Você acha que deve se vender um fundo imobiliário só pelo preço? Então ele ficou caro, eu vendo. Não, eu acho que o único cenário onde isso faria sentido, na minha opinião, é que você comprou justamente para vender depois por esse preço. Aí tudo bem. A estratégia sua era essa, né? Exato. Agora, simplesmente porque, ah, valorizou, putz, 20% ali está valorizado, vou vender, tá? Mas tem vários problemas nisso. Primeiro que pode ser um fundo muito bom que você está se desfazendo só porque valorizou e potencialmente você não compra de novo pelo preço que você tinha comprado. Segundo, o que você vai fazer com o dinheiro depois? Você pode acabar comprando uma coisa que a qualidade não era igual, a qualidade era pior, então a qualidade da sua carteira como um todo cai. Então você tem que avaliar bem o porquê que você quer vender. Inclusive, uma coisa que eu gosto bastante de fazer com qualquer coisa, qualquer decisão que eu vou tomar de investimento, é perguntar por quê. Quero vender? Por quê? Vou comprar aquilo ali? Por quê? É sempre importante você se questionar para entender se o que você está fazendo faz sentido. Então, acho que simplesmente porque valorizou, a menos que seja a sua estratégia, tem que tomar cuidado. Isso que o Marcos falou é importantíssimo, gente. É uma aula isso que ele falou. Se você comprou com essa estratégia de especulativa, aliás, esse nome especulativo é mal interpretado pelas pessoas. Quem investe com viés especulativo não é um mau investidor, não é o bad boy da história. Pelo contrário, o especulador é uma estratégia. A especulação é uma estratégia, tá bom? Inclusive, existe a especulação imobiliária. As pessoas, às vezes, compram um apartamento, ela não vai morar lá. Ela compra um apartamento esperando uma valorização imobiliária. Inclusive, tem fundos aí que montam galpões e é um galpão especulativo. Exato. Isso daí você encontra dentro dos fundos imobiliários. Exatamente. O galpão especulativo não tem locador. Eu estou comprando e se aparecer alguém ali querendo comprar ou locar, ótimo, né? Foi um bom negócio. Ô Marcos, eu gosto muito de falar assim, né? Quando você olha para o lado, então você tem dois fundos muito parecidos. Você olha para o lado e vê que aquele fundo do lado, que é muito parecido com esse, ele está com menos risco e mais retorno, é uma estratégia de venda também, né? Porque é uma forma de você direcionar o capital para um lugar que tenha menos risco e te entregue melhor. Então, é uma decisão até racional. Você gosta dessa estratégia? Gosto. Tanto gosto como já fiz isso na minha carteira no passado. Então, você olha dois fundos parecidos, pô, se eu consigo realizar o lucro na minha venda, pegar esse dinheiro, direcionar para outro fundo que é tão bom quanto ou melhor, seja em qualidade, seja em segurança, seja até em rendimento, por que não trocar? Se são coisas boas, né? Tão boas quanto, por que não trocar e se aproveitar dessa movimentação, desse giro de carteira? É importante, e isso volta muito naquilo que a gente sempre fala, de você estar em cima da sua carteira, estar bem informado, fazer decisões boas, porque aparecem oportunidades pontuais como essa, que só vai aproveitar quem está em cima. E não é uma coisa que fica ali sempre disponível para você fazer quando quiser. Marcão, para a gente encerrar esse vídeo aqui, antes de encerrar, eu quero mais uma vez pedir para vocês baixarem gratuitamente aqui o nosso e-book de fundos imobiliários e curtir o vídeo, principalmente pelo Marcão. Olha o Marcão como é que está bonitão aí, olha aí só, tá bom? Curta o vídeo por ele. Agora eu quero só falar uma coisa para você, Marco. A estratégia da venda em arbitragem, a estratégia da venda quando tem emissões, o que você acha dessa prática? E depois eu quero dar uma opinião também. Eu gosto, eu gosto bastante. É óbvio que é uma coisa de momento, não é sempre que isso acontece, não é sempre que é viável, então você precisa analisar algumas coisas e precisa fazer umas continhas também. Mas eu gosto por dois principais motivos. O primeiro motivo é aquela pessoa que numa emissão não quer aumentar posição ou não tem dinheiro, mas a emissão é uma boa oportunidade. Então tem gente que não conhece esse conceito e deixa passar e não se aproveita. Poderia se aproveitar do conceito, que é o quê? Você vende uma posição que você tem na sua carteira, usa esse dinheiro para subscrever na emissão. No fim das contas, você pode terminar com a mesma quantidade de cotas, mas você pode realizar um lucro ali no meio do caminho. Então isso pode ser muito interessante para esse tipo de pessoa que não quer aumentar a posição ou para que não tem dinheiro aí. Duas coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, isso que o Marcos falou, parece simples e de fato é, mas o investidor iniciante, de repente, ele se engastalha nesse meio do caminho. Então não vai se aventurar com isso se você não estiver muito bem acertado. Tem relatórios na nossa base de assinantes em que nós explicamos quase que passo a passo sobre isso. É sempre muito difícil explicar, porque depende de cronograma e às vezes algumas ofertas têm umas particularidades que podem mudar, mas a gente na média consegue bem explicar, tem vídeos também sobre isso. Mas eu quero deixar aqui para vocês comentarem embaixo e falarem mais sobre isso. Marcos, uma reflexão para todo mundo pensar e depois comentar aqui embaixo. Vamos propor para esse pessoal fazer o seguinte, todo mundo deve ter em casa uma coluna de dividendos. O que você acha, Marcos, de propor para esse pessoal criar uma coluna de lucros de arbitragem e depois somar em 12 meses? Eu sou capaz de apostar que se o dividendo da sua carteira médio for 7, 0,5%, aqueles 10, 15, 20 fundos que você tiver, eu imagino que alguns deles vão fazer emissões pelo caminho, por um ano, e que você fizer uma arbitragem bem feita, bem acomodada, sem firulas, é possível que esse seu yield possa aumentar entre 1,5% e 1,5%. Você acha que é possível? Com certeza é possível. A gente tem emissões que estão com uma boa distância entre preço de emissão e preço de mercado e isso pode acontecer com facilidade. Isso, agora eu quero colocar outra minhoquinha na cabeça de vocês. E lembre-se que isso vai passar um dia. Daqui 10, 15 anos, quando o Marcão estiver com cabelo branco, casado, 10 filhos, que é o plano dele, o mercado vai estar tão grande que as emissões vão ser irrelevantes. A gente nem vai ficar sabendo direito que vão ter emissões. É para isso que nós trabalhamos, para ter fundos gigantes em que as emissões têm um fator de proporção tão insignificante que essa arbitragem você vai falar assim, ah, não, eu vou fazer tudo isso por causa de 2%. Não vai compensar de fator de proporção, não vai se arriscar. Vamos, será que o pessoal se anima a fazer e colocar aqui? Faça esse teste, faça esse teste que você vai ver que há sim possibilidade de você turbinar um pouco o seu dividend yield anual com esses efeitos de recorrência nas arbitrages. Então, é um bom motivo, por isso que eu quis encerrar com esse topo, é um bom motivo para você pensar e cogitar a possibilidade de gerar valor. Inclusive, eu queria fazer o convite para quem fizer isso de fato, posta no Instagram, marca a gente, para a gente dar uma olhada aí nesses resultados. Pronto, é isso aí, tá bom? Às vezes alguém já tem isso pronto, é melhor. E quem não tem, comece a fazer. Eu acho que com 3, 4 meses você vai entender que essa arbitragem, por isso que a gente fala tanto nos relatórios, né, Marcos? A gente sempre fala, a arbitragem é recomendada, não é, aqui é, aqui não é. Porque onde a gente fala que é recomendada, é uma forma de você dar um apizinho naquela posição que você tem. De novo, não é mágico, não vai, se o seu yield é 8, vai para 20, não, não é isso. Mas se for de 8 para 9, 9,5, 1.1.5% durante 5, 6, 10 anos da sua vida, é muita coisa. Não é verdade? Lá na frente dá um chevette. Você sabe ver um chevette, Marcos? Sabe ver um chevette? Então, tá bom. Forte abraço, valeu, pessoal!